Música Bom, vamos lá ver Ora bem Já mudou isto outra vez Malta, eu estou maluco Já mudou isto, até como é que eu disparo? Só assim? Ah, eu tenho que ter A mira Ah, a mira é aqui Ok A mira é aqui E vai andando assim Ok, vamos embora Agora que percebi, és portugal, sim senhor meu amiguito És Brasil, 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 Brasil Tá ligado? Fala bem velho Somos todos portugueses aqui amigo, mas não tem problema A gente gosta de toda a gente Tenho aqui, tenho aí muitos visualizadores E Apoiantes brasileiros 10 da Odez de Minas São Paulo, Santa Catarina, Porta Alegre Fala tudo meu velho Bom Bom Bora lá Agora sim, agora sim Agora sim Agora sim, agora já está um bocadinho melhor Eu não consigo Aqui não dava para fazer o cover neste jogo Neste jogo Neste jogo ainda não dava Os diamantes também não dava, são mini milk Olá Ah tu és o mini milk Também vou agora ao magro branco Ah tu és o mini milk Também vou agora ao magro branco Os diamantes também não Mas dá muito a ser bem bago Eu gosto O meu gelado favorito São dois Da Ola é o maxi bom Da Nestlé é o maxi bom Ok E da E da E da Da Ola é o Fist E o Magnum Double Caramel Mesmo para dar muito a ser Ok Dois chapas Por aqui Geonejo está tudo muito bem meu amigo Está aí a decorrer um giveaway Ponto exclamação giveaway Ponto exclamação youtube Caso não acompanhes o Chubby no youtube E ponto exclamação discord Caso queiras Pertencer a uma família muito bonita Discord do Chubby Bus Driver Mas o que é que está a disparar Oh safado Safado Mas o que é que está a disparar meu Olha o filho da meia dali meu Estão a ver Nem a Visa nem o Cacete Obrigado Dolor Pedrinho dai um beijinho aos Puts Deve estar ai a bom tempo na colher não Como é que correu ontem? Trabalhinho Pedrinho Bom Isto já está Já Agora sim A mira já está melhor Agora sim A mira já está melhor Agora sim Agora sim Agora sim Alarme 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 Como é que é o João? Ali outro Vem 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 Chubby Está Calor Ok Está Calor Está Calor Diz ele assim Está Calor? Chato Ora Mesmo na cabaça Viram? Até fez tilt Que grande a game Grande jogo Grande Pedro Franklin Ao pé de mim Não sejas assim Não sejas assim Então O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Entendeu? Pará Isso Oi o cachorro O cachorro O cachorro Como é que Como é que assim? Eu acho tão seguro É muita coisa Eu tive Organisation E se pode ser bom ou pode ser mau Pedro. Não fazer nada. Como é que isto dá para saltar? Não dá para saltar aqui. Não dá. Pronto. Não dá não. Vamos embora. Vamos lá. Temos que destruir os rádios. Fazer nada pode ser bom mas pode ser muito mau. O gajo quando não faz nada. Vamos embora umas chapas. Fruta. Este é na cabeça. Olha ali. Tau. Vamos jogar. Bora. Estamos aqui. Estamos aqui. Olá. Boa noite. Eu chamo-me Pedro Franklin. Sou cantor. E moro na Covilhã. Pronto. Vamos embora. Pera aí. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Ganda Team Rocket. Como é que é? Não é chapa? Correto. Nem respira. Pedro Franklin. Pera aí. O que é que se passa? Bem jogado. Chubby está a disparar bem. É malta? Com esta mira viradão só a diferença. O que está aqui? Just up to neutralize. É sim mesmo Eu vou te pôr! Ache, mesmo não acabaste a dormir Bem, granadas para cima deles Vamos! Grande Team Rocket Como é que estão a correr as tuas lives meu querido? Conta-me tudo! Grande Chubby Está tudo em forma, tu não vês logo? Estou em cada hora Aperta contigo meu chapa Amazing Até fiquei gago com o Team Rocket Ora Como é que é bebé? Tudo em bocado vocês são... Eu? O Pedro Franklin é mais alto do que eu É maior do que eu E o Dolor também deve ser de certeza Por isso Até fiquei gago Jesus Grande combo Pai Também tem que aprender a fazer umas coisitas Não é o Pedrinho? Não é para estar a ser para chatear-te não é? Pai o Pedro como é que se faz isto? É assim assim Pai o Pedro como é que se faz isto? Pai o Chubby Chato do Cacete Flanco Pum Poo Vocês têm sido fantástico! Meti-o em 75 do Ouro Eu tenho em 69 que já foi 69 é um numero do cacete Oi Pasto périeur Pumbaa Na cabaça meu chave Vocês têm sido fantástico? Ótimo! Então mano, sabes que nós estamos aqui para ajudar, mas não há problema nenhum, pá. Ai muita malta que ajuda mais do que eu, muito mais. Eu não tenho tido muito tempo porque eu tenho uma vida profissional um bocadinho interessante. É a palavra correta. Eu com as minhas Jimmy Doyle também sou grande. Oh pois, amazing. Já vai nos 200 Team Rocket, vamos embora para os 300 Team Rocket. Quem é que não conhece o Team Rocket, quem não conhece o Pedro Franklin, quem não conhece o Dolor. Ajudem-se meus lindos. Bom, malta temos que ir por ali. Não, como é que eu vou por ali? Já estou perdido. Pá, Chubby já está perdido. Ah pá, aqui, aqui, aqui. Isto graficamente, isto é uma 1080, vocês é que não sabem. Temos aqui umas escadazinhas bem. Esta última tem sido demais. Vamos embora, sempre a puxar. Mais nada Team Rocket. Consistência, estabilidade e paixão. Alô, alô é o Chubby. É o que? Bom, estamos quase, quase, quase aqui. Já estamos bem encaminhados. Estamos bem encaminhados. Tchish, muna cabaça. PUM! 1080 Ti no chapa. Este jogo é. É preciso uma 1080 Ti para não conseguem. Estão torcendo. Isto é muito agressivo. Estou filha também, lá em cima. Este jogo, este jogo não está difícil, amigos. E eu nem sequer mexi na dificuldade disto. Onde é que ele está? Ah, eu tenho que matar o gajo. Onde é que está me a tirar de onde? Está maluco? Pumba, está a tirar de surro. Olha o gajo ali. Filha da mãe. GANDA TIRO! Pá! Só por causa disto mereceu um Kit Katzinho. Eu também vou com 142. Vamos embora. Rumo aos 500. Rumo aos 200 do lor. Aperta. Façam as coisas sem pressão. Ah, malta? Sem pressão. Como vocês verem aqui. Relax. Sentem-se no sofazinho. Bebam um copo. Apreciem. O gordinho. O gordinho. O gordinho. O gordinho. Grande atiro, pá! Dois nos tomates. Vão ver? Como é que é? Aqui o Chevy é rumo aos 1000. Ah, pá. Eu é rumo aos cofier. União faz a força. A nada. Acredito. Eu finalizo-me assim com vontade. Não finalizo só para estar com o Puro Fantástico que tenho tiro. Vamos embora Team Rocker. Vamos embora paixão. Vamos embora para a frente. Aperta a boca. Olá. Chamo-me Peter Franklin e sou atirador. Uba. Este jogo está espetacular. Este jogo... Pá, ainda tenho lá. Eu tenho este jogo original lá. Caixinha toda pipi, né? Calma. Ah, filha da mer. Viram? Rápido. Já foste. Vão filha da mer. Ou filha da mer. No tomate. E no braço. Vão ver como é que é. Tenho de te agradecer por me teres dado aquela palavra a mim. Oh Team. Lá está. Eu vou dizer uma coisa. Muito importante. Nós ajudamos 1%. 99% é do streamer. Ok. E ajudamos quem achamos que devemos ajudar. Agora que eu reparei que eu tinha outra arma e não sabia. Bom. 99% é o streamer. Vocês é que fazem a vossa stream. Vocês é que fazem a vossa estratégia. Vocês é que sabem o que é que vão fazer. Os horários. Como delinear a estratégia. E a gente ajuda no que pode. Publicidade. Publicidade. Aqui. Há sempre. Há malta que eu vejo a que merece. Há malta que não merece eu não faço. Ok. Mestre dos sentimentos. É perto. Quer dizer. Eu tinha aqui outra arma. Melhor. E nem me estava a liberar. Filha da mãe. Estou a me atirar da onda. Uba. Uba. Estão a ver como é que é? Caem aos meus pés. E lembra do brother in arms do meu chapa. I love you Chubby. I love you Team Rocket. Estamos juntos meu querido. Vamos embora. Ok. Sem pressão. Coisinhas bem feitas. Devagar. Se vai ao longe. As coisas devagar sabem melhor. Com luta. Com suor. Um gajo tem que acabar a live. Cansado. Cansado mas faz o que gosta. Ok Team. Um gajo quando acabar a live. Cansado. Quer dizer que. Fizeste o teu melhor. Deste o teu melhor. É a mesma coisa ir ao ginásio. É a mesma coisa ir a trabalhar. Fiz um quiz. Ou ir cantar. Ou cortar madeira. Ou dar duas sem tirar. O gajo também cansa. O que tem que ser é sem tirar. Isso é que é difícil. Pá. Fiz bom. Mas quem é que está. Jesus. Parece um maluco. Está ali. Ora. Mas há aqui um gajo ainda a atirar-me. Há aqui um gajo ainda a apertar-me. O que estava a ver onde é que ele está. A minha primeira live foi o campo. Com a campo. Foi o último. Estás a ver. É nada. Com esta carinha linda de balada meu. Carinha linda. Não é respiram meu. Só damas aí. Dolores. És amazing. Jesus. Dá-me um autógrafo. Dolores. Tim. Epá. Que cabelos tão bonitos. Sedosos. Que chapou é que usas. Epá. São essas perguntas que vão começar a fazer meus chaves. Vocês estejam preparados. E eu queria saber. Onde é que está o gajo. Não sei o que eu gostava de saber. Filha da mãe não. Está bem. Filha da mãe. É. Pois é. Pois foi. Deixas estar que estavas limpas. Claro. É logo. Fazem a pergunta. Que chapou é que usas. Que cara. Que esse creme que passes no rosto. Fazem logo essas perguntas meu. E tu ficas logo. Que és que as pernas atremer. Epá. É o sucesso meus lentes. Mas vá. Eu gostava de saber. O que é que estão a atirar. Eu gostava muito. Deixas. O que é que está a atirar aqui. O Shelby não jogas um cacete isto. É verdade meus amigas. É verdade. Não joga um cacete. Ora. Vá! Jesus! 10 tiros a arrebentar com o homem todo! Umba! Mano! Sou careca! És careca team! Espetacular! Faz um implante! Mete uma peruca! Uma perucazinha! Mete uma perucazinha! Elas ficam loucas! Uma peruca verde! Ou azul! Há sempre solução para tudo! És careca! Metes uma peruca! Até está lá! Umba! Chica loa! Tudo no chão! Não faz mal! Assim o cabelo não incomoda! Epá! Eu o cabelo tenho faro de cabelo! Olá! Chegou o gordinho mais lindo! O que é que falta aqui fazer amigos? Localizar a maquina... A maquina... A maquina... A maquina... A maquina... Ok! Está aqui um a chatear! A minha não dê com as teclas! A minha não dê com as teclas! A minha não dê com as teclas! Vem, porra! Vem cá! Vem cá! Ovo! 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 Quantos tios ele o levou e mesmo assim não é que continuou de pé, como queixado ao sindicato Tão bom, bem gostoso Eu pertenço ao grupo dos cabeças a rapar Com ele não, eu também tenho a cabeça a rapar Eu sou o mestre a atirar os capacetes destes gajos Sou mesmo um grande mestre Conseguimos? Não tem chance contra a guerra Falhei os tios todos Ah Feito? Está feito? Segundo nível? Um bocadão? Medos ganhos tem medos, como é que aperta o que eu vicio nesse jogo? É verdade ao menos Grande jogo É o primeiro Medal of Honor da PS1 Deves reconhecer tão bem como eu Grande jogo, é assim senhor Estamos no nível, na missão número 2 Estamos praticamente a acabar Levamos aqui uns tiros indios Que não devíamos, é uma malta Música 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 Música